Olá, chicos! Vamos lá? Questão 2, tá bom? Assunto Interpretação de Texto. Vamos lá, então. O que é que diz aí na pergunta? No texto são abordadas as circunstâncias em que aconteceu a primeira maratona realizada na Cisjordânia. Os envolvidos nessa maratona propuseram um lema e confeccionaram faixas nas quais reivindicam. Beleza. O que é que nós temos que entender para encontrarmos a resposta e qual o direcionamento dela dentro deste enunciado, tá bom? Quando ele diz assim, no texto são abordadas as circunstâncias. Circule a palavra circunstâncias, tá bom? Circunstância traz a ideia de fatos, acontecimentos. Eu só quero lembrar vocês que é sempre bom termos o conhecimento de algumas palavras e os seus sinônimos, tá bom? Porque fica bem mais fácil da gente entender o que o autor da questão quer, tá bom? Então, circule a palavra circunstâncias. Os envolvidos nessa maratona propuseram o lema. Quem propôs o lema? Os envolvidos. E confeccionaram faixas. Quem está confeccionando as faixas? Os envolvidos. Nas quais reivindicam, tá? Quem está reivindicando? Os envolvidos. Então, nós temos aí duas palavras que chamam a atenção, tá? Circunstâncias, que são fatos, acontecimentos. E os envolvidos, que são as pessoas que estão no meio dessa história. Não é isso? Circunstâncias, os envolvidos, tá? A proposta do qual os envolvidos fizeram, tá? E a reivindicação deles. Vamos para o texto? Vamos lá, então. Bem, antes disso, temos que lembrar de uma coisa. Se são circunstâncias, são fatos. Não é isso? Acontecimentos. Então, isso aí eu vou encontrar onde? No segundo parágrafo, tá bom? Sempre no segundo parágrafo. Porque ele vai trazer uma ideia, tá? Ideias secundárias, tá bom? Vamos lá, então. Bem, ah, professor, e agora? Tem quatro parágrafos. O senhor disse que era três. Pessoal, três é a base, tá bom? Três é a base. Nós temos que lembrar que o primeiro parágrafo sempre vai trazer a introdução. E o último sempre vai trazer a conclusão. O que vem entre eles, aí são as ideias, tá? As ideias secundárias, as informações. Beleza? Vamos lá, então. Antes do primeiro maratão de Cisjordânia, os organizadores e participantes desta se reuniram em Belém em uma virilha em Laquê, com Belas, homenagearam as víctimas da massacre orquestrada por os irmãos. Toda la gente tem direito a correr, se leiu em supancatas. Observe aí que no segundo parágrafo, ele está trazendo os envolvidos, tá? Que são os organizadores e participantes. E eles colocaram a oração, né? Isso é uma frase, tá? Todas as pessoas têm o direito a correr. Beleza? Mas aí, pode ser um ponto-chave para entendermos as alternativas? Pode. Não podemos descartar isso. Beleza? Terceiro parágrafo. A primeira maratão de Cisjordânia, organizada por o Grupo Independiente Direito ao Movimento, lucia como lema uma breve cita da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem o direito a circular livremente. Opa! Olha aí, pessoal, o que está sendo solicitado lá no enunciado, tá? Quando ele diz assim, lá no enunciado, o que temos para o enunciado, tá bom? O enunciado diz assim, as circunstâncias, que são os fatos, os envolvidos, fizeram uma proposta, não foi isso? De um lema, tá? Do qual remédica o quê? Que todas as pessoas, né? Cadê? Toda pessoa tem o direito a circular livremente. Pode ser? Pode. Toda a gente tem o direito a correr. Sim. Olha o título. Dejar-te a gente correr. Tá? Observe o título. Observe o segundo e o terceiro parágrafo. Tá? Os envolvidos, tá? Que são os participantes, os organizadores, um grupo independente de direito ao movimento. Tá? Usando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo isso aí, tá? Se encaixa onde? No enunciado. Vamos para as questões? Tá aí, ó. Tá? O destaque das palavras-chave do texto que nós temos que fazer para podermos entender melhor o que diz nas alternativas. Tá bom? Vamos lá, então. No texto, uma abordada circunstância que aconteceu a primeira maratona realizada na Cisjordã e os envolvidos nessa maratona propuseram um lema e confeccionaram faixas nas quais reivindicam. Beleza, então. Vamos lá, então. Beleza. Questão alternativa A. Garantia de segurança em provas de atletismo e no cotidiano. Bem, eu posso até entender que lá no texto ele trata dessa segurança, tá? Mas em provas de atletismo ele está falando apenas da maratona. E no cotidiano, ou seja, no dia a dia, a segurança foi reforçada para esta maratona. Beleza? Então aí, tá? Cotidiano, também elimina. É um distrator, tá? Porque ele não está... Esse distrator não está nos levando a proposta do autor. Beleza? Lembrar disso aí. Melhoria das vias de acesso e das instalações esportivas? Vizinho. Melhoria de acesso? Vias de acesso? Não. Tá fora. Presença dos palestinos em competições internacionais? A competição está sendo realizada lá. Tá bom? Punição dos culpados por atos de terrorismo? O texto, a pergunta, o enunciado, não está nos levando a... a essa punição dos culpados, tá? Ele está solicitando em que circunstância isso aconteceu, que foi o ato terrorista que aconteceu, tá? E quem está envolvido, tá? Na proposta do lema e o que eles reivindicam. O que eles reivindicam? Liberdade de ir e vir e de praticar esporte. Tá? Observe que lá, ele diz o quê? Tá? Todas as pessoas têm direito a correr. O esporte, tá? Toda pessoa não tem direito a circular livremente. Direito de ir e vir. Beleza, queridos? Queridos, um cheiro, um abraço e até a próxima. Tá ok? Tchau, tchau.